Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, dois novos itens que vai virar limited aqui no Roblox acabou de chegar galera Evento NST 127 Und, esse evento aqui, esse mapa no Roblox é basicamente de coreanos né Vocês podem ver que o mapa tá bem de coreano, tá ali uns caras da Coreia e tal Eu acho que é coreano tá galera, eu acho, eu acho Porque pelo que eu dei uma pesquisada, os caras são K-Pop e K-Pop é da Coreana não? Se eu tiver errado, comenta aí nos comentários pra eu saber, beleza? E por ficar informado aí também né Enfim, tem esse mapa aqui novo no Roblox que tem dois itens grátis Basicamente é um óculos aqui de alienígena e tem uma tiara também aqui Que dá pra você pegar totalmente de graça nesse mapa, tem nos pontos né Por exemplo, se eu tivesse 12.050 pontos, eu conseguia pegar aqui o óculos de alienígena totalmente de graça Se eu tivesse 10.500 aqui ó, eu conseguia pegar a tiara de graça pra mim E os itens iam pro meu inventário né mano São dois itens de graça que tem nesse mapa E vai dar uma atualizada galera, esse mapa aqui ó, se liga Tem um contador aqui, no momento que eu tô gravando esse vídeo tem 18 horas e 4 minutos Vai tá rolando um show quando esse contador terminar Nesse show galera, vai ter um emote de graça Beleza? Eu gravei aí, tá recente no canal Se você não viu, veja, são 3 emotes novos que chegaram E vai ter de graça pra aqui, pra nós Durante o show, beleza? E tem também dois itens relacionados ao evento Só que limited galera, itens pagos, tá certo? Vocês podem ver, tá aqui na descrição 27 do 1 e vai até o dia 28 do 1 Só que tem um horário né Dia 27 ele vai ficar de 3pm PT até 4pm PT Você dá uma traduzida aí na sua região Qual vai ser o horário que vai cair pra você, tá certo? Eu vou tá deixando o link dele na descrição do vídeo pra vocês também Se vocês quiserem ficar sempre ligado No momento que eu tô gravando esse vídeo Tô gravando adiantado né Mas ele vai ficar limitado aí no catálogo Durante esses horários aqui Aí tem o outro horário aqui né De 27 do 1 Que vai ser 11pm PT até 12 Não, é Do 11pm PT até 12am PT Que no caso vai até meia noite né Só que é PT Então você dá uma traduzida aí Se vai ser esse horário mesmo de meia noite É isso aí Aí vai ter dia 28 do 1 Que vai ser 9am até 10am PT Tá certo? Esse item aqui E tem esse outro item aqui Que basicamente é uma jaqueta Uma roupa 3D Que vai ficar dia 26 do 1 Eu não entendi isso muito bem Porque a gente já tá no dia 27 aqui E não no dia 26 Então isso aqui já passou Cancela E ele vai ficar até o dia 27 4pm 3pm até 4pm PT Beleza? São dois horários aqui no dia 27 Que esses itens vão ficar aqui Limited galera São dois itens totalmente aí ó Que vai virar limited aqui no catálogo do Roblox Relacionado é o evento Eu não sei muito bem qual vai ser o preço dos itens galera Eu não sei se ele vai tá custando muito Tá vendo? Vou dar uma fita aqui pra mostrar pra vocês Tá vendo? Tô gravando esse vídeo Realmente quando o item já chegou aqui no catálogo Então tem aqui os horários que ele vai tá vindo e saindo Tá certo? E tá aqui na descrição também Confirmando que ele será Limited Beleza? Se você for comprar eles mano Por favor Compra através do meu mapa Eu não sei o preço que eles for né Mas se ele for barato Se você pensar em comprar Por favor Compra através do meu mapa mano XP Vibe O link dele vai tá na descrição do vídeo pra vocês Basta você ter o código do item Você pega ele Que vai tá na descrição também Tudo certinho Você vem aqui ó Item ID Coloca o ID do item Que ele vai aparecer aqui pra você Não tá funcionando galera Por quê? Porque o item não tá à venda No momento que eu tô gravando esse vídeo né A jaqueta Você faz o seguinte A jaqueta você bota nessa segunda opção Se não funcionar Se tiver assim ó Não foi tá vendo? Se não funcionar Então você bota na primeira opção Que ele vai funcionar Tô gravando esse vídeo Os dois ele não tá disponível ainda Tá vendo? Que não tem como comprar Por isso que não tá funcionando aqui Mas quando ele ficar à venda Se você quiser comprar no meu mapa Só entrar aqui ó No XP Vibe Pegar o código do item E colocar aqui Que simplesmente vai tá funcionando pra você Beleza? Vai tá ajudando demais Eu aí A tá investindo nos vídeos E é isso aí mano Sucesso Se eu não tenho um prêmio No caso eu tenho um prêmio Mas eu não tenho Robux Então eu não consigo comprar né Mas se você tem condição aí De comprar os itens Comprar através do meu mapa Vai tá ajudando demais Por mais é isso Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Só queria realmente avisar pra vocês Desses dois novos Limited Que vai chegar aqui no Roblox Que já chegou né Só falta ficar disponível aí Só que vai ser no horário específico Que eu já falei pra vocês E é isso aí Sucesso É nóis Valeu Falou E fui galera Fica esperto no canal Porque vai ter muita informação Sobre evento e itens no Roblox Tamo junto